O jornalista Alexandre Garcia voltou à cena e polemizou. Ex-rede Globo, ele disse o seguinte, que é a favor dos colégios militares e os bandidos não. Fala galerinha, esse assunto já está rendendo há um bom tempo. Colégios militares no Brasil, sim ou não? Ontem foi ao ar no Fantástico uma reportagem que mostrava quatro colégios militares que estão sendo implantados no Distrito Federal. Suas melhorias, o comportamento, os pais reclamando, uma pedagoga que reclamou, disse que não é legal, não é interessante, mas mostrou também o lado bom, o fardamento, os horários rígidos, o hino nacional, as notas desses e de outros colégios. Muita gente foi a favor, muita gente foi contra. Mas Alexandre Garcia, pelo Twitter, se posicionou, abre aspas, certamente a bandidagem não quer adolescentes doutrinados no amor à pátria e às leis, com disciplina necessária para tudo e o respeito aos valores morais, porque assim vai ficar difícil recrutá-los para o crime. Você concorda com Alexandre? Você discorda? O jornalista se diz a favor desse tipo de colégio, que é um desejo do presidente Bolsonaro e de sua equipe. Mais colégios militares no Brasil. Eu achei interessante já, por se tratar de uma comunidade, de periferias onde o crime domina, e ali chegam os militares para tentar levar educação, alunos se sentem mais seguros, mas muitos pedagogos, muita gente ligada à educação, não gosta, não quer. E a polícia? Será que a polícia quer implantar mais colégios assim? O Fantástico mostrou que tem um lado bom e que a polícia pode mudar. Você concorda? Você discorda? Você é a favor? Concorda com Alexandre Garcia? Deixe seu comentário e sua opinião. Bloco Social. Um abraço. Obrigado.